Minha terra natal, como eu te amo, Moreiras Fui lá na cruz Fui lá na cruz Que provaste o teu amor por mim, Jesus Fui lá na cruz Fui lá na cruz Que provaste o teu amor Fui lá na cruz Fui lá na cruz Que provaste o teu amor Por mim, Jesus Fui lá na cruz Fui lá na cruz Quando Jesus caminhou na direção do local onde iria ser crucificado Ele carregou a nossa cruz Mas no meio do caminho Deus Pai Concedeu a Jesus um momento de alívio Um momento de refrigério Escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz Amados, quando Deus escolhe alguém Ele escolhe este alguém Sim, para ser um participante da sua glória Mas não antes de ser um participante da sua cruz A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus Ninguém Talvez paralisados pelo medo Medo dos romanos Medo do povo Ou até mesmo medo da dor Mas Deus em sua soberania e graça Escolheu Simão E hoje ele continua a escolher Hoje o Deus que não muda Continua a escolher homens e mulheres Para cumprirem os seus chamados Ele escolheu a mim E certamente escolheu a você Deus te escolheu para ser um participante da sua glória Deus te escolheu para ser um participante da sua honra Força E eternidade Porém Tudo isso através da cruz Eu te convido a voltar no tempo Volte para o dia da crucificação do Senhor Veja-o E escute Quem carregará comigo a minha cruz Quem caminhará comigo este meu caminho Quem me seguirá Quem me ouvirá Onde estão os que dizem me amar Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eu digo sim Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Quero carregar a sua cruz Quero aliviar a sua dor Quero carregar a sua dor Quero aliviar a sua dor Quero carregar a sua cruz Quero aliviar a sua dor 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 Amém. 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 Amém.